Música 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 Elli Aí, ó, puxou, dá o nosso, puxou, faz o nosso. Aí, ó, muito bom, muito bom. Aí, ó, vai de baixo. Aqui, nosso poder. Aí, ó, tirou, tirou. Aí, ó, aí, ó. Aí, moça, filho. Não, 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 não. Aí, trabalhando. Você vai ter. Vamos trabalhar com speed, hein? Boa, galera. É isso. É isso aí. Respira. Aí, ó. Aí, ó. Vamos tirar, vamos pegar a bola de trás, né? Vamos lá. Sim. Aí, ó. Aí, ó. Fechou. 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 Aí, trabalha. Fechou. 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 Preparar que o próximo podate, Julio Miranda e Victor Roger. Ára de aquecimento. Roger Pedro. que tirou nunca, faz a justiça, me leva em velhos, e dá-nos ser bons. Eu estou tendo caído! Cá é,omas para machucar uma garota. hinos 1,2,2,2. Isso! Aí puxou o motor! O trabalho é esse! Vamos! Pisa para a rua! Pega a esquerda dela! Pega a esquerda! Pega a esquerda! Vamos pegar a imagem dela! Dois vezes embaixo! Dois vezes embaixo! Pessoalidade! Certa! Aí trabalha! Não! Para cima! Vem que bate o bolinho! Pega a esquerda! Fiquei o bolinho! Tem que trabalhar para a esquerda! E aí, ó. E aí, ó. Pegue embaixo. Pegue embaixo. Não, não roda, não roda. Aí, ó. E aí, ó. Pegue embaixo. Pegue embaixo. Pegue embaixo. Boa, Boa, Boa! Aí, ó! Vamos! Aí, ó! Aí, ó! Chumou! Trabalha esse, né? Tranquilo! Trabalha esse! Aí, ó! Aí, ó! Volta de novo! Trabalha esse! Aí, voltou! Aí, ó! Aí, ó! Trabalha esse! Trabalha esse! Viva! Viva! Na sua, trabalha! Vamos! Um metro de que tem medo, ó! 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 Fora! Fora! Aí, segundo! Aí, ó! Aí, ó! É isso! Fora! 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 Continua embaixo! Continua embaixo! Isso! Aí, ó! Aí, ó! Vai! 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 Volta! Aí, ó! Vamos! Aí, ó! Ê, ó! Oi! Não! Vamos nós! É isso aí, chegou, chegou! Aí! Vai! Vai! Quando é? Pego, 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 pego ah 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 Valeu meu pessoal!